Quem voou primeiro, Santos Dumont ou os irmãos Wright? No entanto, esse cara pode ter voado antes mesmo que eles. Seu nome era Gustav Albin Weisskopf, um alemão que migrou para os Estados Unidos e mudou seu nome para Gustav Whitehead. Ele era um mecânico muito habilidoso e morava no estado de Massachusetts. Gustav alegou ter feito um dirigível com motor a vapor em 1899 e que voou entre 6 a 7 metros de altura. Em 1901, ele fez o aparelho número 21 e percorreu 805 metros de distância. Os voos de Gustav tiveram poucas testemunhas. Porém, ele nunca patenteou suas menções, tampouco conseguiu provar seus voos para a imprensa e ignorou todas as ofertas oferecidas por pessoas que queriam financiar seu projeto. Whitehead estava falido quando faleceu em 1927. Confira a história completa sobre aviação no canal Veículos Histórias. Até logo e fiquem com Deus!